Muitos aposentados e muitos pensionistas ainda não estão sabendo dessa novidade, mas muitos idosos podem ganhar benefícios no valor de R$ 2.824. É isso que afirma o portal FDR, com uma informação que chegou e pegou todos os beneficiários de surpresa. Idosos podem ganhar benefícios no valor de R$ 2.824 e muitos desconhecem essa informação. Por isso que eu estou chegando aqui em mais um boletim informativo para trazer para você aposentado, para trazer para você pensionista, ou melhor, para você que é idoso, que tem mais de 60 anos, essas informações, as principais notícias e tudo sobre o novo valor liberado de R$ 2.824. Quem vai ter acesso, como ter acesso e o que fazer? Eu vou trazer para você aqui todos os principais pontos e detalhes para que você também tenha direito de receber agora esses novos benefícios no valor de R$ 2.824. Eu quero começar já agradecendo a sua presença, a sua companhia. Muito obrigado você, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, que já está ligado, ligada aqui no meu canal. Agradeço imensamente de coração mesmo. E muito prazer. Se você não me conhece e chegou no meu canal agora, o meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado. O que você vai encontrar aqui nesse canal? Credibilidade, transparência e notícias verdadeiras. Se você quer isso, então se inscreva de graça aqui nesse canal, onde eu trago todas as atualizações, todos os dias, para quem é beneficiário do INSS. Os idosos com mais de 60 anos têm vários benefícios que são proporcionados pela carteira do idoso. Um benefício criado pelo governo para dar mais qualidade de vida para eles e facilitar o acesso a serviços gratuitos e atendimentos prioritários em diferentes estabelecimentos. O que eu vou trazer para você hoje são todos os detalhes sobre a nova carteira do idoso para 2024 e os benefícios no valor de até R$2.824,00 para quem é beneficiário e que pode receber agora esses novos valores, esses novos benefícios. Eu quero saber primeiramente de tudo, quem é que está me assistindo ao vivo nesse momento? Deixe aí o seu comentário, a sua participação. Comenta aí, Thiago, eu já estou ao vivo. Vou acompanhar aqui os comentários do pessoal, já vai participando, deixa o seu nome e comenta, eu já estou ao vivo, tá? Participa aqui do nosso boletim informativo, porque eu estou lendo aqui todos os comentários da Edna Costa, do Enico Conceição, da Maria Eustáquia, da Thelma dos Barretos, também do Luiz Carlos Corrêa, do Carmo Moura, temos também a Doralice Maria de Oliveira, todo mundo já está assistindo ao vivo? Muito obrigado, está todo mundo pronto aí para saber sobre essa nova carteira do idoso, sobre essas modificações que nós tivemos agora, que o INSS, que o governo aprovaram um novo benefício aos aposentados? Então, se você já está pronto aí, já comentou, já compartilhou, vamos direto para as informações, porque isso aqui é muito importante, e melhor, é muito bacana, vai ajudar muitas e muitas famílias, tá? Vem aqui para a tela junto comigo e vamos começar acompanhando a partir de agora, tá bom? A carteira do idoso é emitida gratuitamente e pode ser emitida por qualquer pessoa com mais de 60 anos no Brasil. Além disso, é necessário preencher alguns pré-requisitos estabelecidos pelo governo federal. Um dos principais privilégios dessa carteira do idoso é a facilitação do acesso aos serviços de transporte interestadual, o que proporciona maior mobilidade aos idosos, tá? Isso quer dizer que essa carteira do idoso, ela pode proporcionar até para o aposentado viajar de graça. A especialista Laura Alvarenga, colaboradora do site FDR, fala mais sobre os benefícios que essa carteira do idoso traz para o beneficiário, tá? Primeiro, eu quero falar aqui para você. Quem é que vai poder, então, solicitar a carteira do idoso em 2024 e ser beneficiado, né? Ter direito a todos os benefícios que depois eu vou falar também para você quais são todos os benefícios que essa carteira proporciona. Vão ter direito a esse novo benefício quem é brasileiro com mais de 60 anos e com uma renda familiar de até dois salários mínimos. Presta atenção. Isso significa que os idosos podem desfrutar de até R$2.824 em benefícios ao longo do ano de 2024. Esse é o valor, basicamente, que essa carteira libera em benefício aos beneficiários, aos idosos brasileiros que têm 60 anos ou mais e não pode receber mais do que R$2.824 para ter direito, tá? Vamos acompanhar aqui quatro pontos que eu separei que, ao meu ver, são os mais importantes para o aposentado, para o pensionista, para você idoso que tem 60 anos ou mais e está me assistindo nesse momento. Separei os quatro tópicos mais bacanas e mais importantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Benefícios da carteira do idoso. Primeiro aqui, nós temos a isenção de pagamento e acesso prioritário em diversos estabelecimentos. O que significa a isenção de pagamento? Significa que algumas contas, alguns pagamentos, o aposentado pensionista, ele vai estar isento de pagar, isento também da cobrança. Acesso prioritário em diversos estabelecimentos significa, basicamente, aquele atendimento prioritário, né? Que você vai mostrar a carteira do idoso e vai ter um acesso prioritário, mesmo que você tenha chegado depois. Atendimento prioritário em repartições públicas também, estão apresentando a carteira do idoso com 60 anos ou mais. Você chega em repartições públicas, por exemplo, no próprio SUS, né? Que a gente sabe que é o sistema único de saúde aqui do Brasil. Atendimento prioritário e repartições públicas. Você chega para ser atendido, você vai ser atendido primeiro, tá? Nós temos também viagens interestaduais de ônibus gratuitas. O que isso significa, Thiago? Significa que, apresentando a carteira do idoso, o beneficiário, com mais de 60 anos, vai poder viajar de um estado para o outro, totalmente de graça, utilizando e mostrando a carteira do idoso. Está aqui, viagens interestaduais de ônibus gratuitas. Interestaduais significa para fora do seu estado. E também, utilização gratuita do transporte público. Aquele beneficiário que utiliza bastante o transporte público dentro da sua própria cidade, né? Vai poder utilizar de forma gratuita esse transporte público. Além dos benefícios proporcionados pela carteira do idoso, as pessoas com mais de 60 anos também têm direito à aposentadoria do INSS e ao benefício de prestação continuada. Obviamente, né, que nem todos os idosos com 60 anos ou mais vão ter acesso ao BPC. Para ter acesso ao BPC, você precisa seguir alguns outros critérios, mas isso é assunto para outro vídeo. O que nos interessa agora é saber sobre a carteira do idoso. Thiago, o que eu preciso fazer, o que dá para fazer para solicitar a carteira do idoso? Afinal, eu gostei, né, dos benefícios que ela proporciona. Então, se você gostou dos benefícios que ela proporciona, você já ajudou seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama a ficarem também sabendo dessas informações. Se você ainda não ajudou as pessoas que você ama, não perca mais tempo. Antes de eu passar aqui a informação de como solicitar, você vai aproveitar esse tempo para compartilhar agora mesmo esse vídeo. Então, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar e envia esse vídeo para 5 pessoas que você mais ama no seu WhatsApp. Por que, Thiago? Para ajudar as pessoas que você ama a ficarem por dentro e saberem também dessas informações dessa nova carteira. Eu peço para você compartilhar agora, porque você vai compartilhar, vai mandar esse vídeo para a pessoa que você ama aí e ela já vai vir aqui com a gente ligada ao vivo no nosso vídeo e vai ver como fazer a solicitação da carteira. Então, todo mundo já compartilhou? Comenta assim, eu já compartilhei para ajudar. Deixa aí o seu comentário, já compartilhei para ajudar. Comenta aí, tá? Vamos lá. A solicitação da carteira do idoso pode ser realizada de forma online, pessoal. Ou seja, eu vou ensinar para você como solicitar a carteira sem precisar sair da sua casa e você vai precisar seguir alguns passos que são simples, tá? Vem aqui para a minha tela mais uma vez que eu quero mostrar para você aposentado. Primeiro de tudo, você vai acessar o site de serviços gov.br Vai selecionar a opção emitir carteira. Vai fornecer os seguintes documentos pessoais e aqui nós temos RG ou CNH. Vai precisar também do comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, número do CPF e depois de fornecer essas informações, você vai aguardar a verificação. Uma vez verificada, a carteira do idoso estará disponível para download no próprio site do governo federal. Então, essa carteira do idoso, você vai poder manter ela dentro do seu próprio celular. Se você quiser física, também você pode ir até o CRAS da sua cidade que você vai ser informado. Você chega lá no CRAS da sua cidade e fala eu quero emitir a carteira do idoso. O pessoal vai te ajudar e você vai realizar então essa solicitação da carteira do idoso que traz muitos benefícios. Como a gente acompanhou, eu quero mais uma vez voltar aqui para você aposentado acompanhar junto comigo. Idosos podem ganhar benefícios no valor de R$2.824,00 com a carteira do idoso e muitos desconhecem. As pessoas ainda não sabem sobre essa carteira do idoso. Não sabem que a carteira do idoso pode disponibilizar muitos benefícios que vão ajudar muitos aposentados e muitos pensionistas. Por isso que a sua função, assim como a minha, é ajudar as pessoas. Eu ajudo você levando essas informações para te ajudar e você ajuda as outras pessoas compartilhando esse vídeo, compartilhando essas informações. Você não quer ajudar as pessoas que você ama? Tenho certeza que você quer. Então, já aproveita esse tempo para compartilhar e ajudar. Se você já compartilhou, comenta aí. Eu compartilhei para ajudar. E agora eu tenho um recado muito importante. Você aposentado, você pensionista que está me acompanhando agora, que ainda não saiu do nosso vídeo, tem um recado muito importante para falar, então ainda não sai desse vídeo. Olha só, eu, Thiago, vou começar a organizar agora sorteios de R$100 toda semana para quem é inscrito aqui desse canal. Como é que você vai participar dos sorteios para ganhar esses R$100 também? Você vai precisar entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O que você precisa fazer? Desce um pouco a tela, vai ter ali a nossa descrição, você vai clicar no primeiro link da descrição e vai entrar direto no nosso grupo VIP. não precisa fazer mais nada, só estando lá dentro do grupo VIP, você vai ter acesso e já estará participando dos sorteios. Eu ainda não comecei a realizar o sorteio porque eu estou esperando obviamente o pessoal ir entrando no nosso grupo. Depois que a gente atingir um número certo, um número X de pessoas, a gente vai começar a realizar os sorteios. Então, já clica no link, entra no nosso grupo VIP. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau.